Como é, mano? Tá falando a verdade? É isso mesmo, é? Não, peraí que eu vou contar pro pessoal aqui, viu? Acunha, menino, rapaz! E Nelson, acabaram de me contar. Tava dormindo depois de muito amor ter feito. De repente, rapaz, ouviu aquele barulho dentro de casa. Rapaz, a mulher disse... Ei, 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 é meu marido, é meu marido. Vai-se embora, corre, 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 foge, foge. Nelson foi vestindo as calças, pulou pela janela, caiu em cima do jardim, bagunçou as plantas tudinho. Quando ele olhou, disse... Ei, 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 ei! O que vai ser essa, desgraçada? O seu marido sou eu? Ela disse, é, palhaço. E você pulou por quê? Tava pensando que tava na casa da amante? É, é, é! E aí, ei! E aí, ei, ei! E aí, ei! E aí, ei!